Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete, aí ele vem Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Não é mais difícil, escuta aí o barulho do foguete